Hi guys and welcome back to my channel! Nesta aula de hoje eu vou te ensinar como pronunciar essas duas palavras Antes de começar eu gostaria que você pronunciasse na sua casa primeiro essa palavra Isso E como é que você pronunciaria essa outra palavra? Ok Se você pronunciou essa daqui como off está errado, ok? A pronúncia correta é off Esse é o oposto de on On é ligado e off desligado E também off também pode significar outras palavras como desconto Por exemplo se você vai numa loja você vai encontrar as coisas talvez com 70% off 70% de desconto Já essa segunda palavra se você pronunciava off da mesma forma como a outra Ou se você pronunciava off com som de F estava incorreto também Algumas pessoas me perguntaram como pronunciava essas duas palavras E outras pessoas acabaram comentando aqui nos meus vídeos que elas pronunciavam da mesma forma Mas elas primeiro não escrevem da mesma forma e segundo não se pronunciam da mesma maneira A primeira off você vai simplesmente colocar o som de F Então você vai falar off Já o off é a preposição que pode ser a preposição de, do, da, dos, das Só que a pronúncia desse off, o F vai ter um som de V Isso mesmo Então você não pode dizer Eu vou assistir agora o making of daquele filme Você vai assistir o making of Making of Tem uma música antiga que é muito interessante que ela utiliza as duas palavras juntas E dá para você perceber a diferença de uma para a outra I can't take my eyes off of you Off of you Off of you Então lembre-se O F F off O F of Uma coisa interessante do O F Que na verdade vai ter o som de V Of É que se depois dele você tiver uma palavra começando com um consoante Você pode omitir esse som do F Que é o V no caso E você vai simplesmente falar o ã Por exemplo O filme Matrix é um dos meus filmes favoritos Então Matrix é um dos meus filmes prediletos The Matrix is one of my favorite movies Is one of my favorite movies Eu não preciso falar of my favorite movies Então se você tiver uma consoante depois do AF Você pode omitir esse som de V que é o F E se você tiver uma vogal Você tem que colocar esse som de V Então se na frase eu disser Ele é um dos nossos Nós falamos He is one of us He is one of us Eu não posso omitir esse som do V Que é o F na verdade E eu não posso simplesmente dizer He is one of us No He is one of us Ok? Então se você tem depois da preposição OF uma consoante Você pode omitir esse som do V Que é o F E se você tiver uma vogal Essa omissão não pode acontecer Agora as frases Desligue isso Turn it off Turn it off Tire o seu boné Take off your cap Não tá ligado, tá desligado It's not on It's off Apague a luz por favor Turn off the light please Claro Of course It's not off course Of course Of course Cuidado com o cachorro Beware of the dog Beware of the dog Eu não posso ir Eu tô sem dinheiro I can't go I'm out of money I'm out of money Out of money Out of money Out of money Of money Of money Of money I'm out of money I'm out of money Eu tenho muito orgulho do meu filho I'm very proud of my son Então se você gostou desse vídeo clique em gostei, adicione aos favoritos e compartilhe nas suas redes sociais Se você ainda não é inscrito nesse canal clique em inscrever-se pois todas as vezes que eu lançar um vídeo novo uma notificação vai chegar na sua caixa de e-mail Se você cometia esse erro ou se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo deixa aqui embaixo nos comentários E também deixa aqui nos comentários duas frases, uma com o emprego do of e outra com of Ou você pode colocar duas frases usando as duas Não se esqueça também que eu criei um novo canal, um canal secundário chamado Mr. Paulo Cunha Vai estar aqui embaixo na descrição, você pode clicar lá no link e se inscrever nesse novo canal Então é isso, eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula See you next class, bye bye